Agora, nossa, eu tô até enferrujado, viu, Dona Mari Verdão? Quanto tempo nós não recebíamos visita aqui? Oh, meu Deus do céu! É meu! É seu nada? Por dois minutos! É seu nada, Dona Mari! Bom dia, meninas! Bom dia! Por favor, o seu nome? Mariane. E o seu? Thaís. Thaís, a Thaís é lá da Dindin Culinária Asiática. Exatamente, inclusive depois eu vou até conversar com ela ali, sabe? Olha a permuta! Olha, cuidado, viu? Cuidado! O que esse ser humano gosta é de um sushi. É? É, e lá, do Dindin. É? Você não gosta não? Não posso comentar. Não vou comentar. Vamos lá! Israel Espíndola, olha só! 100... Não, é só pra você olhar. Tá, olha. 200... Olha! 300... Tudo isso? 400... Não acredito! 400 reais todinho da Mariane. Que pode pegar a Mariane, é todo seu. Mariane! Que foi lá no Dindin, comprou, se deliciou, preencheu o nosso QR Code e concorreu e levou 400 reais. Quando foi? Você se lembra da data? A data certinha. A data certinha eu não sei não, porque eu sempre vou na Gengi. Sempre vai? Sim. E o que você come lá? Ah, de tudo. De tudo? Adoro o sushi. Diz que o sushi Mendi lá é muito bom. Olha aí! Olha! Tá vendo? E aí você preencheu de boa ou falou, não? Alguém te orientou? Ah, eu vi lá, né? Aí eu perguntei, né? Sobre o que seria e eles falaram e eu quis me cadastrar. Eu e minha família, né? Quando você soube? É. Quando você soube que você foi sorteada? Eles me avisaram, né? Me ligaram. Só que aí eu tava pra viajar. É? É. Aí eu perguntei, né? Se podia ser na outra semana e falaram que sim. Aí eu vim hoje. Ficou feliz? Não, assim, só por perguntar, vai aqui, né? Dia 27 de setembro, o salário já foi quase no primeiro dia útil que caiu. O salário nem cai, só pra R$400,00. Me dê esse aqui que você vai ver. Não, esse daí não é meu. Vou te mostrar o que é a felicidade que você tem. Esse não é meu. Ah, mas é sério de que não tem. Esse é da Thaís, lá do Gindim. Obrigada, gente. Por quê? Porque quem atende também ganha. É, Thaís. Olha aí. Thaís, ficou feliz também? Ou muito. Final de semana tá chegando, né? É? Viu? Thaís, faz aí o merchan da Gindim Culinária Asiática. Para as pessoas que ainda não conhecem, para as pessoas que não gostam da comida asiática. Sim. Gente, meu nome é Thaís, eu sou gerente do Gindim Comida Asiática. E eu e minha família, a gente aguarda vocês lá, pra vocês experimentarem nossa comida, tá? E a gente ficou muito feliz, né, Mariane, ter ganhado. E a gente espera ver você mais lá, com a sua família, tá bom? Agora que ela tem 400 reais. Agora que ela tem 400 reais, dá pra gastar mais lá, né? Ela tem 400 cotinhos pra ir lá no Gindim. Agora tem dinheiro pra gastar bastante do Gindim. Eu agradeço muito a RCN por tudo, viu, gente? Thaís, vocês estão no shopping aqui de Três Lagoas. Dentro do shopping, Três Lagoas. Eu sei. Pode ir lá, a gente tá aguardando vocês lá também. Eu vou lá. É, que engraçado, aqui, né, porque eu tô olhando, assim, né? Mas quando nós estamos lá com pessoas comuns... Por quê? Nós somos? É, aí, atende, tá bom atendimento. Não tô falando que é mal atendimento, mas atende, né? Vamos lá agora. Agora? Usa seu... É. O seu talento. Não, eu tava aqui tentando falar com ela e você tava me julgando. Não, não tô julgando, não. Não, estou... Até porque, Thaís, se você me convida, eu tenho que arrastar ele pra ir comigo. Thaís, ela vai fazer... Como que é que você faz? Reels? Reels. Reels? É, que chique, viu? Thaís, eu quero agradecer você, Mariane também, né? Muito bem, Mariane também, parabéns, Mariane. Eu tenho que agradecer vocês. Eu tenho que agradecer vocês. Confiado na nossa promoção. Agradeço você também por ter ido no Gindim, tá bom? Eu também agradeço você por ter ido lá e principalmente... E vou voltar, hein? É, e principalmente por ter acreditado na promoção do Grupo RC1, assim como a Gindim também acreditou, apostou e tá aí fazendo sucesso da culinária asiática aqui. em Três Lagoas. E agora o Gindim tá crescendo, tá unificado. A gente acabou de estrear o Croaçonho, Três Lagoas. Croaçonho, olha aí. Olha aí, tá vendo o departamento comercial, ó? Croaçonho. Gosto. Vai ser do lado do Gindim. Do lado mesmo, né? Do lado, do ladinho, colado. E eu? Agora, e aí? A gente aguarda todo mundo lá também. A inauguração foi essa semana aí que passou. A gente aguarda todo mundo lá, tá bom? Que bacana, chegou a sua hora de pagar um Croaçonho pra mim. O que que você acha? Olha aqui. Ó. Vê se é isso, vê se é 11 horas e 31 minutos, meu amigo. Pra você, assim como eu, que se acordar desde as 5 da manhã, apenas com aquele cafezinho preto, vem a dona Thaís falar de culinária asiática, vem falar de Croaçonho. Cafezinho. Que isso é assunto pra esse horário, meu amigo? É, né? Você que tá aí já almoçando. Já almoçou. Mas a gente que tá com o lado. Buxinha aqui nas costas. Verdade, amigo. Ó, Gindim Culinária Asiática lá no shopping aí de Três Lagos, com a nova loja também do Croaçonho. Isso. E também já tá participando do grupo, né? Isso. Vai começar agora. Olha aí. Já vai acrescentar. Fala-se igual a minha amiga aqui, ó. Foi lá, Mariane, comeu, fez o QR Code, preencheu ali certinho os dados, então levando pra casa 400 reais. Já sabe o que vai usar? Independente de ir lá gastar os outros. Hoje você vai lá? Ah, hoje tem que comer com o Gindim na Croaçonho, né? Viu? Viu? E o resto do dinheiro, você já sabe o que vai fazer? Gastar lá também. Essa das minhas, entendeu? Olha, olha. Dinheiro é pra gastar, entendeu? Essa das minhas, gosto disso. A Mari Verdão fazendo escola, muito bem. Mas tá certo, você ganhou, o dinheiro é seu, faça um bom uso desse dinheiro, tá bom? Qual que é o bairro que você mora? Eu moro no bairro Eldorado. Eldorado. Um abraço pra todos do Eldorado, tá? Olha, faça igual a Mari, participe, né? Isso mesmo. Acredite? Acredite. E boa sorte. E ó, lembrando que a nossa promoção está rolando. Você que quer participar, compre nas empresas parceiras e você, de repente, empresário, empreendedor, quer participar também, que junto com a gente, procura o grupo RCN, dá um alô que a gente manda um executivo de venda aí pra visitar você. Viu? Muito bem.